Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é... Sou Rani, V. Canandre, Stephanie Smith, Bueno, de Rá, 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 de raio laser, das balas de esquiz Gostei da parte raio laser Porque comigo é assim, é no paite, se não brilha, corta